Vamos supor que temos a equação 2x menos 1 vezes x mais 4 igual a zero. Parem este vídeo e vejam se conseguem descobrir os valores de x que satisfazem a equação, essencialmente as nossas soluções para esta equação. Muito bem, agora vamos trabalhar nisto juntos. No início podem estar tentados a multiplicar isto, ou podem ter tentado abordar isto de várias formas, mas aqui a chave é termos duas coisas a multiplicar e isso ser igual a zero. Então, a primeira coisa que temos a multiplicar é 2x menos 1. Esta expressão aqui está a ser multiplicada por x mais 4. E para obter isto igual a zero, ou uma ou ambas destas expressões têm de ser iguais a zero. Deixa-me reforçar esta ideia. Se tivessem duas variáveis, vamos supor a e b, e vos dissesse que a vezes b é igual a zero, bem, será que conseguem fazer com que o produto dos dois números seja igual a zero, sem que pelo menos um deles seja igual a zero? E a resposta é simplesmente não. Se a for igual a 7, a única forma de obter zero é se b for zero. Ou se b for igual a 5, a única forma de obter zero é a ser igual a zero. Então, podem ver através deste exemplo, tanto, deixem-me escrever aqui embaixo, tanto a como b, ou ambos, ou ambos, uma vez que zero vezes zero é igual a zero, têm de ser iguais a zero. A única forma do produto de duas quantidades ser zero é se uma ou ambas destas quantidades forem iguais a zero. Quero mesmo reforçar esta ideia e vou colocar uma caixa vermelha à volta disto aqui, para que possam memorizar melhor. Pensem em dois números. Tentem multiplicá-los de forma a obter em zero e vão ver que um destes números terá de ser necessariamente igual a zero. Então, vamos usar esta ideia aqui. Agora, isto pode parecer um pouco diferente, mas podem ver 2x menos 1 como o nosso a e x mais 4 como o nosso b. Portanto, 2x menos 1 tem de ser igual a zero, ou x mais 4 tem de ser igual a zero, ou ambos vão ser iguais a zero. Poderia escrever que 2x menos 1 tem de ser igual a zero, ou x mais 4, ou x... Deixem-me fazer isto a laranja. Na verdade, deixem-me fazer o 2x menos 1 naquela cor amarela. Então, 2x menos 1 é igual a zero, ou x mais 4 é igual a zero, x mais 4 é igual a zero. E então vamos resolver cada uma destas equações. Se 2x menos 1 fosse igual a zero, poderíamos adicionar 1 a ambos os lados e obtínhamos 2x igual a 1. Dividimos ambos os lados por 2 e é muito simples resolver esta equação linear. Se isto vos parece pouco familiar, aconselho-vos a assistirem a vídeos sobre a resolução de equações lineares na Khan Academy, mas vamos obter uma solução de x igual a 1 meio. Isto é interessante, porque vamos ter duas soluções. Aqui, se quisermos resolver em ordem x, podemos subtrair 4 em ambos os lados e vamos obter x igual a menos 4. É simples e direto. Numa equação como esta, podemos efetivamente ter duas soluções. x pode ser igual a 1 meio ou x pode ser igual a menos 4. Penso que é bastante interessante substituir agora cada uma delas. e se x for igual a 1 meio, o que é que vai acontecer? Bom, isto vai ser 2 vezes 1 meio menos 1. 2 vezes 1 meio menos 1. Então, esta vai ser a nossa primeira expressão e depois a nossa segunda expressão será 1 meio mais 4. E isto vai ser igual a quê? Bom, 2 vezes 1 meio é 1. 1 menos 1 é 0. E então, não importa o que temos aqui, 0 vezes qualquer coisa será igual a 0. Igual a 0. Então, x é igual a 1 meio, a primeira expressão transforma-se em 0, tornando o produto 0. E da mesma forma, se x é igual a menos 4, é bastante claro que esta segunda expressão será 0. E apesar desta primeira expressão não ser 0 neste caso, qualquer coisa vezes 0 irá ser igual a 0. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Deixa-me apagar tudo o que escrevi aqui e vou agora envolver uma função. Então, vamos supor que alguém nos disse que f de x é igual a x menos 5, x menos 5 vezes 5x mais 2. E nos pedem para descobrirmos os zeros de f de x. Bem, os zeros são, quais são os valores de x que tornam f de x igual a 0? Portanto, quando é que f de x é igual a 0? Para que valores de x é que f de x é igual a 0? É isso que nos estão realmente a perguntar quando nos dizem para descobrirmos os zeros de f de x. Então, para fazer isso, bem, quando é que f de x é igual a 0? f de x é igual a 0 quando esta expressão aqui for igual a 0. E, então, enquadra-se no tipo de equação que acabamos de ver. x menos 5 vezes 5x mais 2. Quando é que isto tudo é igual a 0? Bem, isto é exatamente como o que vimos há pouco. Por isso, podem interromper o vídeo para tentar resolver sozinhos. Então, temos duas situações que podem acontecer. ou a primeira expressão, ou esta primeira expressão é igual a 0, ou esta segunda expressão é igual a 0. Ou, talvez, em alguns casos, possamos ter ambas as expressões iguais a 0. Então, podemos dizer que ou x menos 5 é igual a 0, ou 5x mais 2 é igual a 0. Agora, se resolvermos em ordem x, vamos adicionar 5 a ambos os lados desta equação e obtemos x igual a 5. Aqui, vamos ver, para resolver em ordem x, podemos subtrair 2 a ambos os lados. Obtemos 5x igual a menos 2. E podemos dividir ambos os lados por 5. E obtemos x igual a menos 2 quintos. Então, temos aqui os dois zeros. Podemos substituir qualquer um deles lá em cima em f de x. Se substituirmos x por 5, se fizermos f de 5, esta primeira expressão será 0. E, então, o produto de 0 e alguma coisa, não importa se essa coisa é 27, 0 vezes 27 é 0. Se fizermos f de menos 2 quintos, não importa também o valor desta primeira expressão, a segunda expressão irá ser igual a 0. 0 vezes qualquer coisa é sempre 0.